Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o mendigo colecionador e antes de mais nada gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Mortal Kombat 1 Collectors Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Niederhelm Studios e foi publicado pela Warner Bros. Games. É um jogo de luta e pode ser jogado em modo solo ou multijogador. Ele lançou dia 14 de setembro de 2023 para Playstation 5, Xbox Series e computadores. E no dia 19 de setembro de 2023 lançou para Nintendo Switch. O valor desta edição em seu lançamento foi de 250 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de burguês safado nos traz. Bem, finalmente chegou aí essa edição que eu estou aguardando faz tempo. Eu consegui comprá-la aí no final do segundo turno, por assim dizer, né? Mas enfim, vamos lá falar aqui do encarte. Aqui na parte frontal do encarte já temos aí uma belíssima imagem do nome do jogo, o nome da edição. E o símbolo do Mortal Kombat, né? Que é esse símbolo da cabeça do dragão. E vemos aí também as informações de empresa, informação de idade, plataforma. E uma espécie de um desenho ali de um dragão passando provavelmente pelo encarte inteiro, né? Em ambas as laterais é idêntico, apenas com o nome do jogo. E um pouco do desenho aí do dragão. Aqui numa das laterais já temos a cabeça dele, um pouco ali das patas. Na outra lateral também temos ali a cabeça dele e um pouco do rabo. Só que, então, pelo jeito são dois dragões diferentes aí que estão circulando as caixas. E na parte de trás do encarte temos então aí uma belíssima imagem do spoiler, né? Desta edição. Temos então informações sobre o jogo, algumas imagens do jogo, aquelas informações de cuidado lá embaixo. E eu não tô vendo aqui informações de linguagem, mas eu sei que esse jogo vem ali sim com legendas e também dublagem PT-BR. O que é muito legal aí da parte da Warner, né? Bem interessante! Enfim, vamos lá remover aqui o encarte então. E dar aqui uma vista dela de olhos na caixa. Encarte para trás. Infelizmente, não sei porquê, mas a minha edição já veio com os selos de segurança todos cortados. Mas, enfim, né? Aqui na parte frontal da caixa então já temos aí uma belíssima imagem do que seria o dragão. Aí, como se ele fosse esculpido na caixa, bem interessante. Com o nome do jogo ali, Mortal Kombat 1, em dourado. E esse nome está em alto relevo, apenas o nome, bem interessante. Ao redor da caixa então temos em uma das laterais, temos aí o nome do jogo, com o fundo todo branco. O nome não está em alto relevo. E no outro temos ali o nome provavelmente da empresa aí que auxiliou na fabricação dessa edição, né? Que é a Kors. Aí também em uma das laterais com o fundo todo branco. Ok, vamos colocar a caixa de lado então. E vamos lá abri-la e ver o seu conteúdo. Tirando aqui a tampinha da caixa, colocar pra trás. Primeiro item que já podemos encontrar. Nada mais é aqui do que papéis aqui com imagens. Uns papéis bem grandões. Então são aqui um total de três papéis. O primeiro sendo aí a cara do Liu Kang. Aí bem serião. Talvez remetendo ali a estatueta, né? Que vem nessa edição, bem interessante. É um papel bem grossinho até. Bem legal aí a coloração que eles utilizaram, né? O segundo sendo ali um dragão, né? Um dragão aí provavelmente que fica na lateral dele. Com a liguinha de fora. Aí olhando pra cima. E o terceiro sendo aí um outro dragão também. Aí com a liguinha de fora. Só que agora olhando um pouco mais fixamente aí pra frente. Bem interessante. E dessa maneira aqui a gente pode colocar então. A imagem, acredito que seja assim, dessa forma, né? Que fica aí o rosto do Liu Kang no meio. E os dragões do lado aí ficando bem interessante de certa forma. Formando meio que um quadro. Talvez pra gente colocar na parede ficaria bem interessante. Ok. Vamos pegar aqui tudo aí então. Colocar de lado. Colocar o plásticozinho pra trás. O próximo item que nós temos aqui então. Já é aqui um panfletinho que vem com o código de roupinhas. Aí da edição de Collector Edition. Vou poder mostrar aqui, né? Ok. Colocar ele pra trás também. O próximo que já temos aqui é basicamente a capinha de plástico. Aqui na parte frontal da capinha de plástico. Temos aí uma belíssima imagem do Liu Kang, né? Aí em formato de Deus do Fogo. Com o símbolo ali do jogo do Mortal Kombat. O símbolo dessa cabeça do dragão ali na parte de trás. Temos então informações de plataforma. Informações de idade. Informações de empresa. E temos ali também o nome desta edição. Que no caso é a Premium Edition. Infelizmente esse jogo também aí dentro da caixa não veio lacrado. Eu acho que isso deve ser normal. Não sei dizer. Na parte de trás temos então aí algumas informações sobre o jogo. Algumas imagens do jogo. E novamente ali eu não consigo encontrar informações de linguagem. Mas eu sei, como eu já mencionei ali no encarte. Esse jogo tem sim aí legendas e dublagem PT-BR. O que é incrível aí pra nós brasileiros sermos representados aí, né? De certa forma em alguns games. Isso é bem legal. Ok. Vamos abrir aqui então. Primeira coisa que já podemos encontrar nada mais é do que o disco do jogo. Novamente aí com a imagem icônica, né? Essa cabeça de dragão dourada aí no disco, né? Temos ali informações de plataforma, empresas e idade novamente. Aqui do lado temos então vários panfletinhos. Primeiro deles aqui com a mesma imagem que vimos ali na parte frontal do encarte. Então, sendo aí basicamente o Liu Kang, né? Segurando ali o fogo na mão dele. Que é basicamente ele sendo aí o deus do fogo, né? Isso aqui é aí uma espécie de manual de cuidados. Pode assim dizer. Assim que folheamos ele aqui. Ok. O próximo aqui então sendo a pré-compra, né? O item de pré-compra que é basicamente o Shang Tsung aí pra gente poder utilizar ele no jogo. Tendo aí o códigozinho. O próximo temos então, acredito eu que sejam moedas aí de dentro do jogo, né? Dragons Crystals. Bem interessante. Vem aí 2700 Dragon Crystals aí pra gente já utilizar dentro do jogo. E o próximo sendo aí então o pacote de combate aí. Já vem incluso com alguns personagens extras, skins e tudo mais. Ah, bem bacana. Ok. Vamos colocar de lado então tudo aqui. O próximo item que nós temos então é a capinha metálica. Ele vem aqui dentro desse estojinho. Bem bonito, né? Escrito aqui Steel Case. Bem bacana aí. Bem protegido de certa forma. Ok. Vamos remover aqui. Colocar pra trás. E aqui temos então a nossa capinha metálica. Bem bonita por sinal. Aqui na parte frontal, né? Temos aí o dragãozinho, o nome do jogo. Todo em dourado. Eu estou vendo ali que aqui na parte frontal, aparentemente a minha, mesmo com a proteção, veio com um risco ali em cima. Mas é quase não tão aparente, né? Mas enfim, né? Bem bonita de certa forma esse dourado nesse fundo branco. Na parte de trás temos aí então a continuação do dragão. Seria então a continuação do dragão aí nesse fundo branco também, com algumas informações lá embaixo desnecessárias. Poderia ver essas informações na parte de dentro pra não prejudicar a imagem aí, né? Mas bem bonito aí também. Em alto... Não é em alto relevo, mas dá pra ver que é uma imagem colada aí, né? Porque dá pra sentir um relevo de certa forma na imagem. E se abrirmos aqui então a capinha? Então vemos aí que é isso mesmo. É uma imagem só, né? Começando ali na parte frontal, a cabeça do dragão, e indo até a parte de trás ali com sua cauda e suas pernas. Bem interessante a imagem. Ficou sensacional. Gostei bastante aí dessa capinha. Ela é bem simples, mas de certa forma bem bonita. Ok? E na parte interna então da capinha metálica, temos aí duas imagens distintas. Bem interessante. De um lado sendo ali novamente aquela símbolo que representa Mortal Kombat, né? Com uma imagem meio desfocada ali de uma floresta ao fundo. E do outro lado sendo então ali uma floresta mesmo, uma montanha, onde tem ali dois dragões ali circulando, né? Dois dragões emergindo dessa montanha. Que provavelmente deve ser o lar ali do nosso queridinho Liu Kang, provavelmente. Bem interessante a imagem. Gostei bastante aí. Ok? Fecharam aqui. Colocaram de lado. E agora vamos então, provavelmente, para o último item mais ou menos importante. Vem aqui muito bem protegido. Ok? Caiu uma espuminha. Caramba! Quanta espuminha. Ok. Uou! É isso mesmo. Caramba! Que imagem. Que estatueta bonita. Aqui temos então a estatueta que ela vem com uma proteçãozinha. Vou remover aqui. Ok. Removida. E aqui temos então a nossa belíssima estatueta aí do Liu Kang. Caramba! Que estatueta bonita! Ela vem aqui então nesse pedestal, né? Nesse local aqui onde tem novamente o símbolo aí do Mortal Kombat. Temos aí uma estátua do Liu Kang. Que é basicamente a posição que ele tá na parte frontal ali da capinha de plástico. Só que agora sem as chamas na mão, né? E caramba! Esses dragões tatuados no braço dele são em alto relevo. Tá estrepamente detalhado aí, né? A roupagem. Os seus cabelos. Essa faixa que ele leva na mão. Tem os dragões ali em volta dele, né? Também se emergindo ali do chão. Provavelmente quando ele vai lançar um poder. Também aí eles são muito bem bonitinhos. Muito bem detalhadinhos aí. Claro que não tem suas escamas. É como se eles fossem aí talvez feitos de fogo. Mas de certa forma estão feitos representando aço, talvez. E uau! Essa estatueta está linda! Não tem nada pra falar. Caramba! Eu achei que ela não era tão bonita pelas imagens que eu tinha visto. Mas vendo ela pessoalmente, eu achei ela incrível. Caramba! Essa estatueta está magnífica. Bonita demais. É até bem pesada. E tá tudo muito bem detalhado aí. A roupagem dele, os sapatos. Tudo sinistro. Adorei essa estatueta. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safado. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tenha em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo!